Oi gente, hoje eu venho aqui pra poder fazer pra vocês mais um desafio de feia pra bonita. Tem um tempinho que eu não faço, então pode ser que eu tenha mais dificuldade? Pode ser. Pode ser que eu tenha desaprendido tudo que eu aprendi antes? Pode ser. Mas o importante é ter saúde e tentar. Então se você gosta desse quadro aqui do canal, já bota aqui embaixo o sarradão de like. Tendo bastante like, como sempre, eu volto aqui e faço mais. E se você quiser me enviar uma sim bem estragada pra eu poder fazer, né? Tentar melhorar, tentar, né? Porque eu não sei, não tenho muito jeito pra coisa. Você pode me enviar pela galeria, que o meu nome na galeria do The Sims é Viviane Liricen. É isso aí, bota aqui embaixo pra você me mandar. Só você colocar lá a hashtag Viviane Liricen e me enviar, que aí eu consigo lá o baixo e tudo mais. E eu posso escolher só assim pra poder consertar aqui no quadro. E também se você é novo aqui no canal, se inscreva e se torne um sinistro. E também, gente, me sigam lá no aplicativo Vigo Vídeo, que vai estar aqui embaixo na descrição pra vocês o link do meu perfil. E pra você baixar o aplicativo, tem pra Android ou pra iOS. Vão lá, baixem o aplicativo porque é super legal. Vocês me sigam que eu tô seguindo de volta. Comentando no meu último vídeo. Ah, Vivi, vindo seu vídeo do canal. Que eu vou lá e vou te seguir de volta. Então, baixe o aplicativo, me segue e deixe um comentáriozinho lá. Pra eu saber que você veio desse vídeo. E aí eu vou lá e te sigo de volta. Gente, pelo amor de Deus, antes que alguém pergunte, cadê the cheerleader? Gente, pelo amor de Deus, o roteiro já está pronto, bonito, lindo. O pessoal já está me mandando as dublagens. Já comecei a gravar as cenas. Então, pelo amor de Deus, gente. Ó, paciência. Jesus, ó, paciência pra vocês, tá bom? Dá trabalho fazer a série. Pra ficar bonito, demora. Porque se fizer rápido, vai ficar feio. Então, paciência. Vai ficar bonito, o negócio vai ficar bom. Então, paciência. Né? Né? Aproveita os outros conteúdos aqui do canal. E é isso aí, bebê. Então, agora, se você estiver ansioso pra saber o que vai acontecer hoje. O que eu vou consertar. O que vai ficar. Como é que vai ficar essa situação, né? Se vai ficar bom. Se vai ficar pior ainda. Corte no assistente desse vídeo. E vamos que vamos. Então, gente. Assim que eu escolhi hoje. Foi essa daqui. O nome dela é Fátima Batista. E, gente, antes do... Eu nem avisei vocês. Se tiver algum barulho no fundo, tipo de futebol. Apito de futebol. Gol de futebol. É porque é Copa do Mundo. Meus pais estão assistindo o jogo ali na sala. Então, assim. Como eu não sou muito ligada em Copa, futebol. Então, eu tô cagando um pouco. Mas eles estão assistindo. Então, a gente tem que respeitar os seus espaços. Então, eu fechei a portinha. Mas, se vocês estiverem ouvindo algo do tipo de futebol. Meus pais estão assistindo... Não sei. Esqueci. Acho que é Japão versus outro time que eu não lembro quem é. Vocês devem saber, né? Mas, enfim. Eu escolhi esta sim aqui. Maravilhosa, né, gente? Quem me mandou foi essa pessoa que não tem um nome, né? As letras assim, meio estranhas. Mas, sabe quem é você? Então, muito obrigada pela sim que você me enviou. E a pessoa escreveu aqui, ó, a descrição. A historinha do jeito que eu gosto. Vivi. A Fátima era a modelo mais famosa da Europa. Adorava ficar com vários homens. Um dia, a empresa onde ela era modelo pediu para que ela fosse fazer uma cirurgia plástica para ficar mais magra. Gente, coitada da mulher. Então, ela foi no melhor médico para fazer a cirurgia. Mas, ela descobriu que ele era um fugitivo da polícia por ter deixado várias pessoas com aparência feia. Então, ela se ferrou, né? Ela só foi descobrir isso depois que ela fez a cirurgia. Será que a doutora Vivi vai ajudar, gente? Doutora Vivi? Vai ajudar. Vai ajudar com certeza. Até porque é um grande erro, né? As pessoas assimilarem ser modelo com ser mais magra, né? Infelizmente, a indústria que a gente está, muita gente ainda pensa desse jeito. Que você vai ser modelo, você tem que ser super magra. E, gente, não é assim. A gente tem que quebrar esses padrões um pouco. E a bichinha foi ouvir, né? E foi emagrecer. E a bichinha se ferrou, coitada dela. Mas, enfim. Vamos, então, tentar ajudar a Fátima, né, gente? Pra ela se tornar uma modelo ainda mais bonita e tudo mais. Então, Fátima, a gente vai te ajudar sim, tá? Gente, a minha bicha ficou, né? Estragaram a bichinha mesmo. Coitada dela. Meu pai do céu. Bom, pelo que eu li na história, ela já era magra. Então, eu vou manter ela magra. Só que, obviamente, eu vou consertar o estrago que o médico fez na bichinha, né? Porque não era pra tanto também, né? Ele, pô, ele deixou a bichinha toda desregulada. Coitada da menina. Mas, enfim. A gente vai ajudar você, Fátima. A gente vai te ajudar. Fica calma. Ok, linda? Primeiro eu vou só tirar esses exageros que estão aqui. E depois a gente vai modelando, tá? Então, ok. Deixa eu arrumar aqui. Ok. Eu tirei os exageros. Ó, fizeram o gol. Tão ouvindo, né? Alguém fez gol. Quem foi? Não tenho a mínima ideia. Mas, enfim, ó. Deixa eu tentar ir arrumando aqui aos poucos. Porque o negócio aqui tá bem difícil pra Fátima, gente. Não tá fácil pra Fátima. Não tá fácil. Ok, mas a gente vai conseguir deixar a Fátima, gente. Ela ficou com um pezinho igual de dinossauro agora que eu arrumei. Tava com um pé igual de dinossauro, menina. Vamos arrumar aqui. Como eu falei a vocês, eu vou manter ela magra. Porque já que, pelo que eu li na história, ela já parecia ser magra. Só que a empresa queria que ela emagrecesse ainda mais. Gente, assiste calma aqui falando. Já entendi que foi igual, amor. Enfim, aí eu vou engrossar um pouquinho o braço dela. Pronto. Só pra não ficar nada muito exagerado também, assim, né? Deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Dá uma engrossadinha aqui. Eita. Eu não lembro. Acho que não tem como... Acho que não tem como aumentar ali aquela parte, né? Não sei. Não lembro agora. Mas, enfim, ó, gente. Dei uma arrumadinha aqui na Fátima, né? Conforme for passando, a gente pode fazer umas... Umas reguladas diferentes, né? Só mesmo pra gente tirar aquele extremo que tava brabo pra Fátima. Tá dando pena da mulher, gente. Coitada da bichinha. Mas, enfim, ela tá sem maquiagem já, né? Ou glória. Então, vamos começar, né? Aqui, ó. Vamos começar aqui a situação porque não tá fácil pra você, Fátima. Não tá mesmo. Ok. Vamos começar tirando os extremos. E depois a gente consegue ir arrumando, correto? Então, ok. Vamos tirar os extremos disso daqui porque, olha, gente. Olha quem criou essa sim. Tá de parabéns no quesito fazer o sim estragado pra mim. Porque, menina, eu tô olhando aqui. Eu não sei pra onde eu vou. Não sei pra onde eu vou, menina. Ok. Deixa eu... Tentar dar uma arrumada aqui porque não tá fácil, não é mesmo? Tá bem difícil. É, tá difícil. Tá fácil, não. Só queria dizer que tá bem difícil, né? A gente olha, você olha a palavra, olha a porta do sapão de você vai, menina. Mas, tudo bem. A gente consegue. A gente vai conseguir porque o sangue de Jesus tem poder. Menina, mas o negócio aqui tá bravo pra Fátima mesmo, hein? Fátima, que médico do cão foi esse que tu foi, mulher? Gente, mas tem que ser um médico muito louco mesmo pra fazer um troço desse com a bichinha. Não, pelo amor de Deus. Coitada da mulher, gente. Vamos arrumando aqui. Depois a gente só vai regulando o que fica bom e o que não fica bom. Primeiro a gente tem que tirar essa parte do estrago extremo, né, gente? Porque tá difícil. Agora eu já vi uma diferençazinha. Já ficou um pouquinho mais acessível porque tava muito complicado. Agora eu já consigo ter um rumo melhor, né, pra Fátima. Coitada da Fátima, gente. A gente vai te ajudar. A gente vai. Fica calmo. Fica calmo. Meu pai do céu. Meu Deus. O que eu faço, gente, com esse tanto de coisa que tá aqui? Tudo extremo. É tudo extremo. Gente, quem criou essa assim fez tudo no extremo, menina. Tô ferendo tanto no extremo que eu não sei nem como é que eu conserto esse queixo dessa mulher. Meu pai do céu. O que que tá acontecendo? Ok. A gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito porque tem que dar um jeito, menina. A esperança da coitada da Fátima sou eu, gente. Se a esperança da mulher sou eu, como é que eu posso desapontar dessa forma tão brutal? Não posso. Jamais, ó. Não posso. Ok. Primeiro que eu tenho que fazer aqui. Eu tinha que... Eu não sei, mas eu tava com a sensação que ela tava com a cabeça muito redonda. Enfim, deixa eu arrumar a sobrancelha pra ela porque aí a gente consegue modelar um pouquinho melhor, né? Porque tá brabo. Até pra arrumar a sobrancelha não tá fácil não, o Fátima. Tá bem difícil, Fátima. Tua situação tá aquela coisa chamada assim, crítica. Tá bem crítica. Alguém fergou, gente. Alguém fergou. Quem foi tem a mínima ideia. Mas, enfim. Eu não sei quem tá jogando junto com o Japão. Deixa eu pegar aqui uma sobrancelha pra Fátima. É. É isso aí. Essa daqui eu costumo usar, cara. O problema é que eu tenho que arrumar a situação da Fátima aqui, coitada da Fátima. Coitada da Fátima, né, gente? Ok. Lembrando que ela veio com o cabelo castanho, né? Então eu vou colocar a sobrancelha dela meio castanha. Assim. Porque ela tem cabelo castanha e ela tá preto. Isso aqui não é castanha, né? Mas tudo bem. Isso aqui não é castanha. Ah, esse aqui ficou melhorzinho. Sim, porque ela tem cabelo castanha. Não pode mudar a cor do cabelo nem a cor da pele. Eu não posso esquecer esse esquisito, gente. Pronto. Infelizmente o olho dela eu não vou conseguir botar aqueles cílios bonitos, gente. Porque ela tá com esse cílio aqui que já vem do jogo. E como eu falei pra vocês, eu não sei tirar esse cílio aqui, cara. Eu não sei tirar esse cílio. Eu realmente não sei tirar. Já tentei de tudo que era possível e eu nunca consigo tirar esse bagulho aqui. Então eu acho que vai ficar meio difícil colocar aqueles cílios já pronto, né? Mas enfim. Tô tentando aqui arrumar aqui bastante. Né? Aos pouquinhos vamos conseguindo fazer, né? Aos pouquinhos o negócio vai fluindo. A gente vai usando assim, ó. Eu vou usando o meu lado sensitivo. Meu lado sensitivo. Ó. Lado sensitivo. Tem que ficar assim, ó. Pode conseguir pensar bem o que tu tem que fazer da sua vida. Meu pai do céu. Enfim. Enfim. Cara, tá muito complicado. Eu tô fazendo, mas eu tô assim. O que que tá acontecendo? Enfim. Melhor do que no início? Está. Mas ainda não tá bom. Eu não sei o porquê, mas ainda não tá bom. Ah, tem olho castanho, né? Não pode mudar, Viviane. Não pode mudar. Essa aqui é tipo um castanho que é misturado, né? Um castanho. Porque os outros que eu tenho aqui, tá vendo? São muito artificiais. Se bem que eu tenho um outro aqui que ficaria melhor. Que não fugiria tanto da cor do dela. Que é um castanho. Tá vendo? Mas eu não sei qual fica melhor. É. Vou colocar essa aqui porque ela veio com o olho mais escuro mesmo. Não veio com o olho nem... Nem foi mel. Foi mais coisa mel. Tá. Vamos tentar aqui agora. Dá só uma mexidinha aqui. Meu pai de céu. Vamos aqui nessa parte de detalhes da pele. Porque botaram esse negócio aqui. Isso aqui atrapalha muito na hora de fazer. Porque você fica tipo assim. Tá vendo como é que dá uma diferença já quando você tira aquela praga daquele negócio? Mas enfim. Ok. Eu acho que eu vou manter as sardas dela. Porque sarda pra mim não é um traço feio, né? Não é uma coisa que enfeia a pessoa. Então eu não vou tirar as sardas dela. Eu só vou botar uma skin aqui. Eu não sei se a skin vai conseguir manter a sarda ou se a skin vai tirar a sarda. Aí eu já não sei o certo, gente. Mas eu vou colocar uma skin aqui que eu tenho usado bastante. Que eu gostei. E ela manteve a sarda. Ela não tirou a sarda. Então ficou legal. Eu só acho que eu vou tirar um sinal. Acho que eu vou tirar um sinal. Não sei, gente. Não sei. Eu queria manter os sinais dela, né? Porque não sei. Meu Deus do céu. Eu não queria tirar os sinais dela. Tem essa e tem essa skin aqui que eu posso usar. Não sei. Acho que eu vou partir pra essa. Ah, eu não sei ainda. Porque eu tô achando ela muito cabeçuda. Tô achando muito cabeçuda. Muito. Não é pouco, não. Tô achando muito cabeçuda. Mas tudo bem. Tudo bem. Olha, uma hora. Isso vai ter que dar certo. Pelo amor de Deus. Eu não aguento mais. Ok. Eu não aguento mais olhar pra cara dela e falar assim. Gente, continua feia. Sério mesmo. Tô num estado deplorável de depressão aqui. Por não estar conseguindo ficar feliz. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Isso. Isso. E isso aqui? Tô achando isso aqui muito reto. Tô achando. Muito. Tava achando muito reto. Não sei, né? Quando o nariz não é o seu ponto forte, você não pode fazer muita coisa. Porque, gente, nariz e beiço. Pra mim, é a catástrofe. Mas, enfim. Gente, eu consegui mexer mais ou menos assim. Depois a gente vai arrumando mais. Vamos partir pra maquiagem. Aí eu vou vendo o que tem que arrumar, o que não tem que arrumar. E a gente vai vendo, né? É importante a gente ir vendo. Pelo amor de Deus. Vamos começar aqui pelo batom. Porque eu sempre acho que o batom me faz pensar mais. Sempre me faz... Eu me sentir um pouco melhor com relação ao que eu tô fazendo da minha vida. Entendeu? Acho que eu vou colocar um batom puro nela. Pô, só não tem um batomzinho puro. Aí naquela parte, naquela palheta ali, não tem. Não tem. Ela ficou com os beiços bonitos. Achei os beiços dela bem bonitos. Ó, gente. Que beiço bonito da modelo. Ficou bonito. E eu curti esses sinais dela. Por isso que eu não quis tirar. Porque eu falei, não. Vamos fazer uma coisa diferente. Pelo amor de Deus. E aí eu gostei desse... Desse sinal. Ainda mais que esse batom ficou bem bonito. Tô implicando com o olho. Mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Porque uma hora a gente vai ter que fluir essa parada aqui, né mesmo? Vamos ver aqui então o delineado. Cara, com esse cílio do tamanho do mundo. Acho que vai ser meio difícil a gente conseguir botar um delineado dela que apareça, né? Esse aqui marcou bastante embaixo. Esse marcou, mas ficou muito exagerado. Tem que ser isso aqui mesmo, entendeu? Porque o problema... Tá que o cílio tá muito grande. Eu não sei tirar esse cílio que vem no jogo. Então não tem nem o que fazer. Então eu só quis mesmo marcar um pouquinho mais. Pra ficar melhor, tá vendo? Dá uma marcadinha aqui assim, sabe? Só pra... É, minha filha. Eu queria muito ajudar você nesse seu quesito cílio. Mas Vivi não pode ajudar. Esse quesito Vivi realmente não pode te ajudar, infelizmente, né? Porque eu não sei tirar. Vamos ver aqui um blush pra bicha, gente. Pelo amor de Deus. Um blushzinho. Blushzinho, né? Blush. Bom. E uma sombra. Vou colocar uma coisa bem leve também, gente. Porque é isso aí. Uma coisa bem leve, assim. Uma coisa bem iluminada de Jesus pra ela. Vamos ver aqui. É. Eu quero uma coisa leve. Eu não quero nada muito forte pra Fátima. Entendeu? Fátima, será que você tá cabeçuda? Eu creio que você não tá cabeçuda não, né, Fátima? Não sei. Tô confiando em você. Vamos agora partir para o cabelo de Fátima, né? Agora o cabelo... Caso sério pra mim, né? Porque eu sou chata, sou um porra com cabelo. E no cabelo é onde eu vejo... Um monte de efeito na cara. No cabelo é que eu vejo. Não, porque aqui tá muito feio. Não, aqui tá horrível. É, menina. No cabelo é um caso muito sério. Eu tô implicando com o olho da Fátima. Tô. E não é pouco. Ok, vamos continuar. Deixa eu ver aqui os cabelos que eu tenho, que eu possa pôr nela. Que vai enriquecer, gente. Porque não adianta você botar um negócio no sim que não vai enriquecer. Tem que enriquecer. Entendeu? Ainda mais que ela é modelo, meu amor, tem que enriquecer a bicha. Não pode ficar feia. Tem que ficar sempre muito bem enriquecida. Então, deixa eu ver aqui um cabelo que valorize a coitada da Fátima. Já sofreu aquele bullying, né, gente? Já ficou, tadinha. Mal. Mas não pode largar ela feia, mal feita. Não pode. Não pode largar a mal feita feia. Não pode. Pronto, gente. Depois de tanto rodar assim... Eu rodei muito pra poder deixar esse cabelo pra colocar na Fátima. Mas eu escolhi esse cabelo. Eu vou explicar pra vocês por quê. Porque eu sempre, geralmente, coloco cabelo solto e tal. E eu decidi botar um cabelo diferente. Porque, eu não sei, mas ela tem uma cara um pouco mais ousada, assim. Algo do tipo. Ela não tem uma cara de modelo menininha. Ela tem uma cara de modelo ousada. Então, eu decidi colocar um cabelo assim nela. Sabe? Mais puxado, mais pro alto. Pra realçar mais a sobrancelha dela. Que é bem arqueadinha. Os sinais que ela tem e tal. E a boca dela também, que é bem grande. Então, eu decidi colocar esse cabelo nela por isso. Porque eu achei que ficou bem... Sabe? Acho que ficou o estilo dela. E a gente pode investir num brincão, sabe? Porque também acho que super combina com a Fátima, sabe? Ou talvez um chifre. Não, tá? A gente da Fátima, né, gente? Mas eu acho que um brinco bonito, assim. Sabe? Um brinco legal, sabe? Eu acho que combina bastante com o estilo dela. Eu não tenho muito brinco, não. Sabe? Eu tenho poucos brincos até. Porque eu não sou muito de baixar brinco. Mas eu acho que, sabe? Combina bastante com ela, tá vendo? Sabe? Eu acho que a Fátima é mais dessas, sabe? Se você tem algum cordão aqui... No caso dela, eu já acho que ela não combina tanto com gargantilha. Igual a maioria que eu boto. Eu acho que ela pede mais um cordão mesmo, assim, sabe? Um cordão. Sabe? Cordão. Entendeu? Eu também tenho poucos cordões. Eu não tenho tanto cordão, assim, não. Mas... Eu não sei porquê. Mas eu acho que Fátima pede um cordãozinho, sabe? Uma coisa mais assim, né? Nossa linda modelo Fátima. Então, gente. Assim, de rosto ela ficou assim, desse jeito. Olha. Eu confesso a vocês que eu não fiquei... Nossa, tem uma mocha aqui. Que eu não fiquei tão, tipo... Nossa, tá muito linda. Que milagre eu fiz. Mas até que ela ficou bonita, assim. Não ficou feia. Eu não achei ela feia. Mas eu não sei. Mas tem alguma coisa que eu poderia ter melhorado. Porém, eu não sei o que é. Então, eu não vou ficar choramingando, entendeu? Eu vou apreciar o meu trabalho do dia. E vamos de uma roupa para a nossa linda modelo Fátima, né, gente? A gente também tem que ver isso. Porque ela não pode andar feia. Andar feia também não pode. Tem que estar com o quê? Com uma roupa bonita. Uma roupa bonita. Rica. Entendeu? Já que ela é uma modelo muito famosa. Eu acho que ela tem que estar bem posuda, sabe? Eu acho que um vermelho super combinaria. Esse cropped tem uma saia. Mas eu creio que eu não tenha baixado a saia. Porque eu sou muito dessa. Eu baixo uma parte de cima e não baixo a parte de baixo. Entendeu? Eu vou lá e não sei baixar as coisas. Eu sou muito burra. Então, eu baixo tudo errado às vezes. Mas vamos ver se a gente tem alguma saia. Alguma outra parte de baixo. Ou até mesmo para depois trocar a parte de cima. Mas que combine. Eu queria botar ela com uma... Sabe? Uma roupa meio... Não sei se vocês entenderam. É uma roupa meio diferente, sabe? Não sei se vocês conseguiram entender bem. Eu queria fugir um pouco do que eu estou acostumada... Não. Um pouco acostumada a fazer, sabe? Queria uma coisa mais diferente. Então, é uma saia cheia de cifrão. Eu acho que não ficaria muito bom, né, Fátima? Mas, enfim, tudo bem, né? Eu não queria nem uma assim. Eu queria uma saia um pouquinho mais comprida. Uma coisa mais fina, assim, sabe? Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Eu acho que vocês estão conseguindo me entender, sim. Então, eu queria uma coisa um pouquinho mais, sabe? Sofisticada para a Fátima. Mas eu não sei, assim... Eu acho que eu não vou ter... Não vou ter uma saia daquela mais comprida. Porque eu vou lá e sempre baixo saias curtas, menina. Eu sou um catiço. Aí quando eu preciso... Ah! Baixo essa saia hoje, cara! E eu dirava que ela não tinha funcionado no meu jogo. Mas ela funcionou. Não, vamos nadinhos, né? Ó, tá vendo? Eu achei que, tipo... Deu um charme. Para de gritar, entra, meu amor. Eu tô fazendo vídeo aqui. Obrigada. Obrigada, assim. Só pra falar só. Eu não sei. Se o que é melhor preto, se o que é melhor vermelho. Eu acho que eu vou deixar o vermelho. Porque eu acho que combina mais com ela o vermelho, sabe? Eu acho que a Fátima pede uma coisa vermelha. Tá vendo? Eu acho. No meu ver, assim. Vamos ver agora. Então, eu fiquei até um pouco mais feliz. Porque eu achei que ela ficou bonita. Assim, né? O look, né? Linda, por favor. Obrigada. Beijo, linda. Obrigada, vizinha. Enfim, eu vou colocar aqui uma pulseirinha nela vermelha também. E um salto alto. Eu sempre fujo de salto alto. Quem assiste aqui esse quadro, vê que eu fujo de salto alto. Às vezes eu boto. Mas é muito difícil. Sempre coloca um tênizinho e tal. Hoje, vamos partir pro salto alto, pra nossa linda modelo, né? Vamos ver aqui. Vou pegar um salto básico, né? Mentira, eu acho que eu nem tenho salto básico. Eu baixei na época um pacote que veio um montão de salto. Super cheguei. Não veio quase nenhum salto básico. Tá vendo? Tipo isso. Isso aqui não é básico, gente. Isso daqui é bem oito, bom? Ele não é feio não, né, cara? Mas eu acho que ele... Não sei. Preto, vermelho, preto. É que eu não rendo a um pretinho básico, sabe, gente? Eu vejo um pretinho básico, eu já quero pra minha vida. Esse não gostei, não quero. Esse não quero. Esse não quero. Gente, eu queria uma coisa mais... É, tipo assim, tá vendo? Uma coisa mais basiquinha, sabe? Nada muito cheguei, assim, nada muito, sabe? Opa, tudo bom? Esse também não. É, eu acho que é uma coisa mais fina, assim mesmo, pra ela. É, eu acho que assim fica realmente mais bonito. É. Olha que eu curti a nossa linda modelo Fátima, gente. Olha como é que a nossa modelo... Ah, eu tô chocada com os cachorros, gente. Tô chocada. Mas então, gente, foi esse o resultado final da nossa Fátima modelo super famosa, né, gente? Assim, eu gostei agora vendo com a roupa e tal. Eu simpatizei bastante com o Fátima. Confesso que se eu pudesse, teria mudado o olho. Mas eu não tive muito o que fazer, né? Então, ficou assim mesmo. Mas eu gostei. Quis manter as sardas e os sinais, como eu falei pra vocês. Que pra mim, sarda e sinal não é um sinônimo de coisa feia. Então, eu não quis tirar, deixei ela do jeitinho que ela era, assim. Com essas características dela. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois eu vi que tinha como mudar a postura. Porque ela tava meio assim. Foi pizza boneca, tô assim, gente. Aí eu vi que podia arrumar a postura dela. Mas, enfim, gente. Foi assim que Fátima ficou. Espero que vocês tenham gostado do desafio de Fê para a Bonita de hoje. Se você quiser mandar sua sim, só manda lá com a hashtag Viviane Dirice na galeria. Que eu vou lá, vou baixar e vou... Show. Tentar dar uma arrumadinha, né? Porque a gente não faz milagre, mas a gente dá uma arrumadinha pra ficar um pouquinho melhor. Mas foi assim que ela ficou, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. No modo geral, gostei. Achei ok, achei show. E foi assim que ela ficou. Ficou, não é que não ficou feia. Não, achei que ela ficou bonita, né, gente? Faltava um pouquinho mais de prática? Faltava. Mas o importante é ter saúde, né, gente? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. No coração de todos vocês. E até o próximo vídeo.